Agora o Instagram mostra o número de visualizações do vídeo que publicou, que pode ser até 15 minutos no formato orgânico, se for em publicidade até 60 segundos. Eu vou clicar agora, neste caso tenho 57 visualizações neste vídeo, eu vou clicar neste número e consigo ver quem é que viu cada um dos vídeos e posso seguir, por exemplo tenho aqui várias pessoas que nos estão a seguir, até vou seguir, portanto é uma forma interessante de seguir pessoas que já estão a ver o seu conteúdo e ver quem é que viu os seus vídeos e quantas visualizações tem, portanto é uma métrica interessante e importante.